Pessoal, tudo bem gente com vocês? Olha, terminei um vídeo dizendo que ia iniciar um almoço delicioso para a família começar a fazer Depois da ração, já ajudei a Adriano, já estou aqui, viu? Preparando Então aqui o que é que eu vou fazer hoje? Vou fazer uma imitação de feijão tropeiro Com feijão, feijão latinho, é mesmo? Isso mesmo Não é feijão de corda Esse feijão eu cozinhei ontem, mas esse almoço aqui, Arthur e Adriano ama Então eu fervi ele de novo e escorri esse feijão E aqui já estou, ó, preparando o cuscuz aqui Então já hidratei a fuba, já vou colocar aqui na cuscozinha É um almoço bem rápido, viu? Pra quem está mais, que fica muito bom, né Adriano? A gente mesmo aqui gosta, né? É Eu e o Arthur somos fãs, né? É, Arthur, eu fiz essa semana já desse jeito Quando Arthur almoçou, demorou um pouquinho Mãe ainda tem É, ele gosta Então aqui, pessoal, olha Aqui eu vou fazer o que? Carne de galinha Aqui é peito de frango Só que daí eu estou aferventando ele Eu gosto de colocar umas verdurinhas Um temperozinho Então afervento e depois eu frito no óleo Eu acho que fica mais gostoso Cada um tem um jeito de fazer, né, Negó? Isso mesmo Eu deixo ele dar uma fervura boa aqui Pra depois fritar no óleo Com todos os temperos aqui eu gosto de colocar Aqui eu tenho o macarrão para fúdio Que Arthur gosta, não vou nem fazer arroz, Negó, hoje Não? Passar um pouquinho de macarrão aqui Geralmente quando eu faço esse feijão assim Que eu passo ele na verdura Com um pouquinho de óleo Com um pouquinho de manteiga e com o cuscuz Ninguém nem procura arroz aqui Vou fazer só um pouquinho de macarrão para fúdio E fazer uma saladinha E tá ótimo, né, Negó? Tá show Show de bola, como se diz Agora, olha a cebolinha da horta Boa, né? Tá bonita Tá bonita A Adriana, quem foi pegar? Começar Cortar as verduras aqui para o feijão Então eu corto Passo esse feijão aqui em toda Na verdura Com um pouquinho de óleo Com um pouquinho de manteiga Eu corto todas as verduras Pimentão Cebolinha Coentro Cebola Tomate Depois passo tudo dentro Mexo Fica bom Olha pessoal Já estou aqui Cortando as verdurinhas Para o feijão O macarrão já ficou pronto A carne está quase boa Aqui O macarrão Eu fiz aquele bem simples mesmo Só com cebola E alho Tomate Um pouquinho de cebolinha Só que eu não coloquei Nada de diferente No macarrão A carne também já ficou pronta Então eu pego Vou colocar ela aqui Para assar no óleo Agora Olha só pessoal A carne como está ficando Eu lembro muito disso aqui Nas festas de casamento Que tinha mais antigamente Eu não sei se muita gente já foi Em festas de casamento assim Que servia almoço Quando o casamento era assim De manhã Então serviam almoço E com toda a carne de galinha Eles faziam dessa forma Aferventava e depois fritava assim no óleo Toda vez que eu faço essa carne Eu lembro muito de festa de casamento Por aqui Hoje não né O pessoal está casando mais assim À noite Então é mais Jantar Que a gente já contrata já Aqueles bufês Ou churrasco Mas Mais para trás Antigamente O casamento das minhas irmãs mesmo Diziane 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 Já ainda não sei direito Mas foram todas assim Na hora de Na parte da manhã E quando chegava Servia o almoço Então era aquele monte de comida E com a carne de galinha Sempre faziam assim Aferventava e fazia dessa forma Aqui Vai estar assim E aqui Olha A verdurinha do feijão Vai estar toda aqui Aqui eu coloquei um pouquinho De óleo Manteiga Coloral Coloquei um pouquinho De açafrão Também Estou usando muito açafrão Com o minho E aqui eu deixo assim Depois eu entro com o feijão Aqui Depois do cuscuz Não vou colocar mais sal Porque o feijão já tem sal E o cuscuz também Então Eu acho que não é necessário Nós colocar Olha bem Como se fosse um feijão tropeiro mesmo Né? Que eu já coloquei o feijão E agora Abaixei o fogo E agora é só Vendo colocando o cuscuz Aqui dentro Olha pessoal Já Está pronto Aqui Olha E aqui é assim Tem duas panelas no fogo Mas essa carne aqui Já está Está boa Tirada aqui do óleo Olha que delícia Diga se não lembra os casamentos Olha que delícia Olha que delícia Olá Arthur Olá Olá Você não foi picar de um copo aí Para beber água Eita Arthur A gente está usado É delícia Tá Tá Feijão tropeiro Frango assado Olha Com brindas do rito A gente gosta Você viu Olha O almoço Uma beleza E a nota Quem dá Deja tu Que beleza Realmente a cutágua A cutágua Muito bom Eu gosto Quando eu faço assim A comida E eles E a família gosta E é simples A comida daqui Pessoal É simples Não é nada Sofisticado Comida do dia a dia Mas é o que Realmente gosta E o que Assim Se sente saciado Né Adriana Uma comida assim Quem trabalha no pesado Tem que ser uma comida assim Forte mesmo Pra mim mesmo A comida que é Preferida É essa daqui Gosto mesmo Agora eu vou colocar O meu almoço Coloca o seu Que tá A comida tá ótima Pessoal Então é isso Eu vou terminar Com a cena Aqui dos dois O almoço Tava bom Tava Arthur Tava Arthur comeu O prato inteiro Todinho Eu repeti Uma delícia Almoço do dia a dia Gente E Adriana já tá Daqui a pouco Eu vou dar um cochilo Que eu tô com sono Não aconteceu nem 4 horas Hoje Não foi negócio Aí eu fico com o cochilo Em 5 minutos Aí se desperta mais Mas é Então é isso pessoal Um cheiro Viu Pra vocês gente Voltando a rotina Com os vídeos De novo Viu Um cheiro Pra todo mundo Viu Um abraço gente E fica com Deus Viu Tchau 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 Tchau